Vamos voltar a falar com a Patrícia Piaça, que está acompanhando o caso de ladrões de casas lotéricas que agiam aqui em Goiás, mas que foram presos no Rio de Janeiro. Patrícia, conta pra gente aí. Exatamente, Oluares. Uma dupla presa aí no Rio de Janeiro, em Resende, interior do estado. Um trabalho integrado entre a Polícia Civil aqui de Goiás com a Polícia lá do Rio de Janeiro. Primeiro, quem vai dar os detalhes pra gente, né, desta operação, aqui o delegado do caso, Eduardo Gomes, do grupo anti-roubo a bancos. Delegado, bom dia pro senhor. Conta pra gente como que a polícia chegou até esses suspeitos, quando foram esses crimes, como que eles agiam também. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Bom, é um trabalho árduo aí da equipe dos investigadores do GAB, que desde o primeiro crime que cometeram aqui na capital, em maio, vem trabalhando em cima desse caso, né, um furto com valores consideráveis aí que a gente não pode desconsiderar. E foi feita toda uma investigação através de minuciosos vestígios deixados no local, até que aconteceu um segundo crime em julho, onde a gente conseguiu juntar informações dos dois casos e identificar essa associação criminosa, que vinha sendo monitorada pela equipe, até as medidas judiciais cabíveis, porém agora eles foram surpreendidos porque desceram lá pra cidade de Resente, no Rio de Janeiro, onde cometeram novo crime, fizemos esse contato com a polícia civil de lá, passamos todas as informações, inclusive com relatórios, munimos com relatórios, pra poder fazer a prisão lá dessa associação criminosa. Eles agiam não só aqui em Goiás, mas por todo o país, é uma organização especializada nesse tipo de crime? Sim, nós temos passagem deles por esse tipo de crime, com mesmo modos operantes, tanto em Brasília, Maranhão, Bahia, Minas Gerais. Então a gente percebe que é um pessoal que já está cometendo crime aí junto há um bom tempo, sempre com passagem, esses dois presos juntos, e atuando com uma expertise muito grande. A gente percebe que eles agem sempre num período noturno, mas eles entram nos estabelecimentos ainda durante o dia, com o funcionamento, e após o encerramento das atividades do estabelecimento comercial, que eles começam a ação criminosa. Aqui em Goiânia, eles arrombaram uma casa lotérica no setor Urias Magalhães e outra no setor Bueno. Inclusive dificultavam o trabalho da polícia, as imagens de câmeras de segurança foram danificadas. Sim, eles tentou danificar o aparelho DVR pra não obter as imagens, e quando eles não conseguem, a gente percebeu numa situação que eles viravam as câmeras pra que elas não captassem a imagem deles, dificultando ainda o trabalho da polícia. Esses presos vêm agora pra Goiás, ainda não? O que acontece com eles? Eles vão responder criminalmente no Rio de Janeiro, porque foram presos lá em flagrante. Aqui as investigações já estão encerradas, dependendo agora do Poder Judiciário, pra emitir mandado de prisão pra eles também cumprirem a pena deles nos crimes e serem responsabilizados aqui no Estado. Eles agem no país todo, mas são residentes de onde? Eles são daqui de Goiás? O que a polícia identificou sobre esses presos? Já tinham várias passagens? Como que é? Bom, então a gente viu durante a investigação que eles residem no entorno de Brasília, partem Brasília ou no entorno, mas sempre naquela região ali, a gente vem monitorando, vendo até o passado deles, porém atuando no Brasil inteiro. São faccionados? Teriam apoio lá no Rio de Janeiro também? Por que eles estariam por lá? Não, a gente não conseguiu identificar nenhuma vinculação deles com facção, mas a gente acredita sim que eles tinham um suporte lá, porque pelo modo operante deles aqui no Estado de Goiás, eles agem no mínimo com três pessoas, e lá só foram abordados os dois, que são os nossos conhecidos daqui do Estado. É possível que tinha uma outra pessoa dando apoio pra eles, um suporte lá na cidade. Essa investigação, então, ela continua pra chegar até outros suspeitos? Sim, continua, até porque nós temos que responsabilizar também os que não foram presos agora e que atuaram aqui na nossa capital. Vão responder por quais crimes? Então, eles respondem por associação criminosa e furto qualificado, tendo a pena que pode chegar até 11 anos, somando aí, de cada um desses crimes. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Oloares, eu volto com você aí no estúdio. Patrícia, só me tira uma dúvida aqui. Como é que eles escolhiam qual agência eles iriam furtar e se contava com informação privilegiada de funcionários ou de pessoas aqui de Goiânia? A polícia sabe se eles contavam com informações privilegiadas de funcionários dessas casas lotérias? Como que era a escolha desse estabelecimento? Eles estudavam ali por um tempo? Como que era? É, pelas todas as passagens, a gente percebe que todos os locais onde eles invadiram têm a mesma estrutura física, que são telhados de metal e com forros de gesso. Então, a gente acredita que, tendo esse conhecimento, eles procuram locais que têm as mesmas características. Não foi identificado até o momento nenhuma participação de funcionário, mas, assim, o conhecimento do local. E eles arrumavam esse cofre de que forma? Era com explosivo ou outro tipo de material? Eles levam sempre ferramentas, algumas comuns, como pé de cabra, marreta, e outras vezes a gente identificou até macaco hidráulico para fazer a força ali e conseguir arrombar a porta dos cofres. No momento da prisão, inclusive, eles estavam com parte desse material? Sim, escada para subir, com parte dessas ferramentas, foram encontradas na prisão com eles lá no Rio de Janeiro. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Zolares. Obrigado, Patrícia. Parabéns à polícia, ou seja, é a bandidagem que parece que brota do chão mesmo, né?